20 mil reais Paulo é Deus Mas ele é crente? Não Ele não é crente Mas ele quer semear Ele quer prosperar E ele prosperou É aí onde vem E agora o mistério É você e Deus Amém? Por que isso? Agora eu vou lhe dar a resposta Pra você, pra ele, pra todo mundo Bendito serás Tu, é o Exílio 3 Podem acompanhar comigo Bendito serás tu Quem faz isso? Na tua cidade E bendito serás no campo Bendito é o fruto do teu ventre E o fruto da tua terra E o fruto dos teus animais E a criação das tuas vacas E os rebanhos das tuas ovelhas Tudo é bendito Para aquele que verdadeiramente Ouve Ouve E crê E confia Nesse Deus Ele faz tudo isso aqui Faz tudo isso Ontem eu lancei aqui uns envelopes Lancei um sacrifício aqui Para algumas pessoas Lancei até um propósito alto Eu lancei um sacrifício aqui de mil reais Que Deus Que pegou esse envelope Acreditou Irmão O Senhor não estava aqui hoje Tá? Gente que acreditou Pegou o envelope Para um e a glória No nome do Senhor Jesus Eu olhei Apresentei todas essas vidas Todas vocês Nas mãos do Senhor E o Senhor me disse Meu filho Vai acontecer coisa ali Que vai aquele povo Vai ficar A partir dessa data Entendendo O que é a prosperidade de Deus Olha Só para vocês entenderem Está na palavra As melhores coisas As melhores coisas Dessa terra Foi preparada Dita por Deus Para o povo dele Aleluia Mas sabe por que De montar todo o poder Toda a riqueza Na mão do povo dele Porque eles não acreditam Não confiam E eu vou profetizar agora Você que congrega aqui Eu vi aqui Até o final do ano Eu vi aqui Na frente dessa igreja Só para quem que congrega Que tem propósito com Deus Eu vi aqui 10 carruzela Eu vi gente assinando escritura Para você Eu vi que tem um casamento Que foi um caos até hoje A partir de hoje Mudar tudo Amém Aleluia Porque bendito É aquele que acredita Bendito quer dizer Abençoado Aleluia Vamos falar mais Nós paramos No